Joga a buzida na frente mulher, vem fazer o sexo anal Ela gosta de fuder, gosta de fazer legal Ela tá querendo os pratica o sexo anal Ela gosta de fuder, gosta de fazer legal Ela tá querendo os pratica o sexo anal Ela gosta de fuder, gosta de fazer legal Ela tá querendo os pratica o sexo anal Ela quer fazer o anal Ela gosta de matemática e o cálculo é simples Gosta de matemática, o cálculo é simples Mamou dez, depois mais dez, na semana mamou vinte Vem, é o seguinte, é o seguinte mamou VDS Mix e toda a nossa equipe É o seguinte, é o seguinte mamou VDS Mix e toda a nossa equipe É o seguinte, é o seguinte mamou VDS Mix e toda a nossa equipe Escuta aí, é o seguinte mamou VDS Mix e toda a nossa equipe Eita, a metralha dos baile, só mandelão Joga a buzida na frente mulher, vem fazer o sexo anal Joga a buzida na frente mulher, vem fazer o sexo anal Ela gosta de fuder, ela gosta de fuder, gosta de fazer legal Ela tá querendo os pratica o sexo anal Ela gosta de fuder, gosta de fazer legal Ela tá querendo os pratica o sexo anal Ela gosta de fuder, gosta de fazer legal Ela tá querendo os pratica o sexo anal Ela quer fazer o anal Ela quer fazer o anal Ela gosta de matemática e o cálculo é simples Gosta de matemática e o cálculo é simples Mamou dez, depois mais dez Na semana mamou vinte, vem É o seguinte, é o seguinte mamou VDS Mix e toda a nossa equipe É o seguinte, é o seguinte mamou VDS Mix e toda a nossa equipe É o seguinte, é o seguinte mamou VDS Mix e toda a nossa equipe Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor Eita, é a metralha dos baile, só modelão É o seguinte, é o seguinte mamou VDS Mix e toda a nossa equipe Obrigado.